E nesta quinta-feira, dia 12 de abril, acontecerá uma Assembleia Geral Extraordinárias aqui na sede da Favos, para prestar conta de tudo o que aconteceu no ano de 2017. Quem vai conversar com a gente a respeito dessa Assembleia, o presidente Euripides de Assis. Senhor Euripides, essa prestação de conta sempre acontece, né? É, todo ano, mês de abril, nós fazemos a prestação de conta com as despesas do ano passado. Então, nós queremos convidar todo o sócio fundador da Favos e todos os diretores da Favos para participar no dia 12, às 19 horas, aqui na sede da Associação, dessa importante reunião para a Favos. Porque, na verdade, nós temos que prestar conta para o Conselho Fiscal e para todos os diretores e todos os sócios fundadores e para a comunidade também. A gente vai divulgar quanto nós gastamos, quanto nós recebemos. Então, a finalidade desta reunião, do dia 12, às 19 horas, é para isso. A Favos, que é uma das instituições mais conceituadas aqui da cidade, quem tiver interesse em não fizer parte desse membro sócio-diretor, também pode estar participando e contribuindo com vocês? Isso, pode participar. A gente até gostaria de convidar a comunidade também para participar, né? Porque, na verdade, a que sobrevive é com o dinheiro dos amigos de Jatahí, as festinhas que nós fazemos, doações, né? Então, a comunidade está hábita a acompanhar todos os trabalhos da Favos. É uma entidade que cresceu muito, graças a Deus, né? Num bom sentido, graças a Deus, num bom sentido, porque a gente até sente ela ter crescido esse tanto, porque se ela cresceu é porque aumentou demais os doentes, né? E a gente não queria que tivesse essa quantidade de doença de câncer em Jatahí. Infelizmente, a gente fica contente, porque o povo confia e a entidade vai bem. Por outro lado, a gente fica triste por motivo da quantidade de pessoas que está ficando doente. Então, temos aqui o tratamento em Goiânia, temos o tratamento lá em Barretos. Então, esse ônibus só anda lotado. Nosso ônibus vai duas vezes por semana e, realmente, é muito pesado para o paciente e para a Favos também. Mas, graças ao povo de Jatahí, tem dado tudo certo. Nunca faltou dinheiro, graças a Deus, para o transporte e as despesas dessas pessoas lá em Barretos e Jalhas. Hoje, a Favos consegue ajudar quantas pessoas? O senhor tem esse número atualizado agora? Atualizado. Que está participando, que está na ativa, fora os que vai de ano em ano, tem uns 400 pacientes entre Barretos e Jalhas. Então, na verdade, é que esse ônibus só anda lotado. Vai duas vezes por semana. Então, realmente, é pesado para a Favos e para o povo, que está sempre contribuindo com a gente. Mas, graças a Deus, nós temos aqui esse estacionamento, aqui na sede, que rende um dinheirinho. Nós temos os dois estacionamentos da Praça Estreira de Almar Menezes. Nós temos o peixinchão de roupas usado na Avenida Goiás. E eu quero aproveitar a oportunidade, dizer para o pessoal de Jatahí, quem tiver roupas usadas sobrando, traz aqui para nós ou leva lá para o nosso peixinchão, que é ali na Avenida Goiás, próximo ali ao posto Jatão, sabe? Então, a gente fica muito feliz, porque nós temos lá uma pessoa que trabalha o dia todo lá, pode receber essas doações e lá tudo que vai, vende. Então, a gente vende mais barato, mas só que é um dinheiro sagrado. É muito importante para a Favos aquele peixinchão. Mas nós temos que contar com o apoio da comunidade para trazer as roupas usadas, inclusive você, tá? Com certeza. Eu, inclusive, já ajudei muito, viu? Depois eu conto aqui em off. Mas falando ainda sobre a instituição, né? As pessoas, além disso, né? Tem a lojinha aqui, tem as festas que estão sempre acontecendo, né? São várias formas das pessoas estarem ajudando. E pode doar dinheiro também, né? Se tiver sobrado. Aqui é tudo documentado. Nós não trabalhamos com dinheiro aqui. O dinheiro que nós recebemos aqui de doação, o dinheiro que arrecada por dia do estacionamento, à tarde é feito o documento. E vai tudo no outro dia de manhã para o banco. Tudo, por exemplo, eu dou uma renda aqui de R$ 200,00 aqui. Amanhã ele vai para o banco, né? Com o documento que foi realizado, as vendas aqui, de R$ 200,00 para ficar tudo documentado. E nós só pagamos aqui em cheque. Não tem esse negócio de dinheiro, né? Pagar as coisas aqui em dinheiro. Mas, graças a Deus, está indo bem. É uma diretoria competente. Nós temos aqui os tesoureiros, que é um pessoal muito bom. Nós temos o pessoal dos eventos, que é um pessoal muito bom. Nós temos as bordadeiras, a encarregada das bordadeiras. Então, é todo mundo que ajudar, sabe? Então, graças a Deus, tem dado tudo certo. Nós esperamos que Deus continue, né? Nos abençoando, dando força para vencer essa batalha. Porque, realmente, não é fácil, não. Você vê o núcleo de combate ao câncer, já tem uns 22, 23 anos, né? É uma luta. É uma luta. E tem dado tudo certo para eles, como tem dado certo aqui para a Favos também. O que nós precisamos fazer é agradecer muito a Deus por ter nos dado força de nós dar conta de manter isso aqui em dias, né? E pedir para o povo continuar nos ajudando. Porque o dinheiro aqui é bem aplicado. Aqui a Lava Jato passa longe daqui. Aqui é tudo certinho. O presidente não assina nada sozinho. Tesourir não assina nada sozinho. É tudo transparente aqui na Favos. E está aberto a Favos. Qualquer pessoa que quiser vir, ver o que que gasta, o que que recebe por mês, está aberto. Agora nós vamos prestar conta dia 12, às 19 horas. Nós pedimos à comunidade para comparecer. Então, está certo. Está dado o recado, feito o convite, né? Todo mundo sabe a seriedade que é o trabalho da Favos. Mas se você quiser acompanhar isso mais de perto, só confirmarem o convite dia 12, quinta-feira, aqui na sede da Favos, a partir das 19 horas.